Só 15 minutos nas outras. Então, seja um ômega contido em R2, um aberto, F1 função contínua, F1 função, o quê? Contínua, contínua, tá? Em ômega, ômega, tá o quê? É a mesma coisa, eu vou botar o quê? Ômega contido em R2, um aberto, F1 função contínua em ômega, contínua onde? Em ômega, tá o quê? DF, DY, é também o quê? Contínua em ômega. Tá certo? E, 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 A, equação, para ganhar tempo, né? Equação diferencial, qual é a equação diferencial? F1 de X igual a F grande de X, F de X. Naquele formato. Então, vem, dado, 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 X zero, Y zero, pertencente, pertencente a R2, não, pertencente a quem? A1. Dado, aí vem os dois pontinhos aqui. Um ponto e um ponto depois. Ponto e um ponto depois. Primeiro ponto. Se, tá certo? Se, e um, e dois, são, intervalos, são, 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 intervalos, abertos, se um e dois são intervalos abertos, tá? Hã? Ó. A redação fica melhor assim. São verdadeiras, são, verdadeiras, verdadeiras, as, seguintes, conclusões. Bom, primeiro, primeira conclusão. Se, e um, e, e dois, são, intervalos, abertos, contendo, x, zero. E, fi, dinheiro. E, vim, fi, um, dinheiro. E, fi, dois, dinheiro. são soluções da equação diferencial com Φ1 de x0 igual a Φ2 de x0 igual a y0. As duas soluções, estou definindo o intervalo Ι1 e Ι2, onde Ι1 e Ι2 são intervalos abertos contendo x0, tá? Então, a conclusão é a seguinte. Φ1 de x é igual a Φ2 de x, qualquer que seja o x pertencente à interseção do Ι1 com Ι2. Tá? Então, a primeira coisa é isso. Duas soluções da mesma equação diferencial, nessas condições aqui, ó, as condições da hipótese. Duas soluções, definidas em dois intervalos abertos, possivelmente distintos, intervalos contendo x0, se são duas soluções cujo valor no ponto x0 é y0, elas coincidem no interior desses dois intervalos. Tá certo? E aí, isso dá a construção com isso, você consegue chegar à solução maximal. É que a solução maximal é a seguinte, existe, tá certo? Uma, existe, um intervalo, um intervalo, J, aberto, existe o intervalo J, intervalo J aberto, contendo x0, existe o intervalo J, contendo x0, existe o intervalo, aberto, J, contendo x0, e, uma, função, de J em R, solução, 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 da equação diferencial, e, vou botar aqui, e uma função não, fica mais econômica e mais elegante aqui, e uma solução, FI, de J em R, se é uma solução, é uma função, né? E uma solução, FI, de J em R, da equação diferencial, com, FI, de x0, igual a y0, tal que, tal que, se, I, é, um, é, um, dá mais trabalho escrever do que entender, agora dá mais trabalho ainda demonstrando, tal que, se, I é um, intervalo, aberto, contendo x0, tal que, se, I, contendo x0, para economizar na escrita, tá? É um intervalo aberto, aberto, I, P, se, de J em R, é, uma, solução, da, equação diferencial, com, P, de x0, igual, a y0, então, o domínio de, da, P, que é o I, tá contido em J, tá? E, Psi de x, é, igual, a, fi de x, qualquer, que seja o x, pertencente, a j, então, isso aqui, está dizendo, que existe, uma solução, maximal, uma solução, com domínio, máximo, sendo intervalo aberto, você entendeu aqui, primeira coisa, primeira coisa, aqui as condições, dados, dados x, y, são verdadeiras, seguintes conclusões, se 1 e 2, são dois intervalos abertos, contendo x, e eu tenho, duas soluções, da equação diferencial, desculpe, com domínio I1 e I2, tá? E eu tenho, duas soluções, com domínio I1 e I2, da equação diferencial, que no ponto x, é, é, igual a y0, as duas, se eu tenho as duas soluções, com domínio I1 e I2, que no ponto x, é, é, igual a y0, então, as duas coincidem na intersecção dos dois, intervalos, tá certo? Mas, mais do que isso, é que esse teorema garante que existe o intervalo aberto J, com termo x0, e uma solução, com domínio J, da equação diferencial, satisfazendo essa igualdade aqui, de modo que, se psi de I1 e R, é uma solução da mesma equação diferencial, satisfazendo a mesma condição, então, a psi, é uma restrição, da fi, ao intervalo I, ou seja, o I, está contido em J, e a psi de x, é fi de x, qualquer que seja o x, pertencente a J, então, aí, está o que? Está a existência da solução, de domínio máximo contendo x0, ou seja, essa solução, que está aqui, essa solução que está aqui, porque essa outra não pode ter, eu posso aumentar um domínio, até um certo ponto, e a partir daí, eu não posso aumentar mais, entendeu? Entendeu? como intervalo aberto, quer dizer, eu posso, eu posso estender aqui, até um certo valor, para cá, até um certo valor, de modo que eu vou ter, tá? Eu vou ter o quê? A solução da equação diferencial, de domínio máximo, que no ponto x0 é igual a y0, solução máxima, você entendeu isso aí? Agora, demonstrar isso não é simples, e não é o objetivo desse curso, está certo? Eu só quero que vocês entendam, por que que esse resultado é importante, por exemplo, vamos ver, talvez não dê, para eu dissecar, bem, antes de passar, por exemplo, vamos esgotar mais, condições sobre esse teorema, condições sobre esse, é, consequ, condições não, consequência desses dois teoremas, é que esse teorema diz o seguinte, que eu consigo decompor, é que eu consigo decompor, quando eu tenho essas condições aqui, eu consigo decompor, o domínio ômega, como união de junta de gráficos de soluções, por que por todo o ponto aqui, por todo o ponto aqui, passará o que? Uma única solução de domínio máximo, entendido? E essas soluções, elas não podem se intersectar, por que? Por causa da unicidade, então se tem uma solução que começa aqui, ela tem um domínio máximo, e anda paralela, essa daqui, digamos, está próxima, não pode haver intersecção, de duas soluções, de duas soluções distintas, duas soluções distintas, os seus gráficos, não se intersectam, é isso que diz essa teorema, então por todo o ponto aqui, vai passar o gráfico, de uma solução, por todo o ponto do domínio, passará o gráfico de uma solução, então o domínio ômega, da função F grande, que dá a equação diferencial, está certo? Ele fica folheado, folheado, pelos gráficos das soluções, ou seja, ele escreve, como união dos gráficos das soluções, das soluções, aí eu estou pensando nas soluções aqui, maximais, está certo? Soluções maximais, porque o mais que pode acontecer, é esse tipo de coisa aqui, e aí você vê, que essa primeira parte, do enunciado, é o pontapé, para esse aqui, porque o aumento do lado, o aumento do outro, na interseção coincide, aí eu vou aumentando, vou aumentando, é bem técnico o teorema, tá? Você vê no livro do Soto Maior, você vê essa demonstração, e outros livros também, mas é isso, diga, que seja o domínio, não, 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 quer dizer, não necessariamente existe sempre, existe, tá certo? Ele não existe necessariamente, você vai ver que pode existir, domínio R2, se você consegue, todas as soluções estão no domínio R, você já viu exemplos aqui, todas as soluções maximais estão no domínio R, você não já viu o exemplo aqui? Você vai, resolve a equação, e todas as soluções têm domínio R, que é o domínio maximal, mas isso, não é um teorema, tá? Isso é um caso particular, tá? Não necessariamente isso é verdade, não necessariamente existe esse intervalo, o intervalo maximal, o que eu quero dizer é o seguinte, o intervalo maximal para a solução, a solução maximal, o domínio maximal para a solução, passando por esse ponto, não necessariamente é o domínio maximal para a solução passando por esse ponto, e nós vamos ver em exemplos, aliás, você até já viu, já viu, em exemplos, mas vamos, vamos fazer o seguinte, só para você entender, a importância desse teorema, neste exemplo, considera esta equação, seja, seja, a equação diferencial f' de x igual a quê? a 1 menos f de x ao quadrado. e vamos começar a resolução dessa equação hoje, na próxima aula eu continuo resolvendo-a completamente, tá? Então, a primeira coisa que você observa é que isso aqui, quem é? Essa equação diferencial é o quê? É f grande de quê? de x f de x, não é? Isso aqui é isso, onde quem é f grande de x e y? é 1 menos concorda? Concorda? Para todos x e y. Qual é o domínio dessa função? Qual é? f grande? r2, que é aberto. Ela e a sua derivada parcial em relação a y, qual é a derivada parcial dela em relação a y? menos 2x. Então, você tem o seguinte, ponto, a f e a derivada parcial de f em relação a y, você sabe quem é? Elas são contínuas em r2. São contínuas em r2. portanto, o que é que diz o teorema de existência e audicidade? Tanto a sua versão primeira, quanto a sua versão segunda. É que por cada ponto do r2 passa uma solução. Melhor dizendo, por cada ponto do rn, não, por cada ponto do r2 passa o gráfico de uma solução e essa é a única solução passando por esse ponto. Em termos, eu estou pensando em termos da solução que é maximal. Tá? Tá bom? Entendido? Então, o gráfico, o teorema de existência e audicidade diz o seguinte, por todo ponto do r2 passa o gráfico de uma solução dessa equação diferencial. mas tem outras coisas que ajudam desse teorema que ajudam na solução da equação. Tá bom? que é o seguinte, não? Não, meus, encerra. Encerra, começa.